O Paquistão testou com sucesso, o lançamento de um míssil terra-terra, Sherry-en-2. De acordo com o Major-General, o míssil atende totalmente as necessidades para manutenção de estabilidade na região. O vídeo mostra, o míssil sendo lançado e caindo, possivelmente no mar. O Paquistão testou com sucesso, o míssil sendo lançado e caindo, possivelmente no mar. O Paquistão testou com sucesso, o BUMP de sotaque 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 de